E aí O de Farnolas acho que também é Todos dois na bola Boa, boa Eu não tinha ido na bola não, na verdade Ah, o deles Ah, tô longe, ninguém tava lá Ninguém acreditou Ah, eu tava atrás, eu era o mais recuado Eu não acreditei, eu não acreditei Eita, mal Lindo da listão gamer Essa bola não é minha Jogo deles Fudeu Gol Nossa, eu tava tentando, mas eu não ia conseguir não Alguém ainda me deu uma porrada e virou gol Ai, quase que eu bloqueio Oh, eu jurava que ia ser gol Coleca atacando, me furam uma bola dessa, viado Desculpa, desculpa Já que eu chutei pro meio, ó a merda Ai Boa Boa, 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 boa Boa Cá, meu dedo, escorregou Juro que meu dedo escorregou Juro que meu dedo escorregou nessa E não peguei direito na bola Nossa, não acredito que eu errei Quase que eu atrapalhei o catacã ainda Nossa, passou por todo mundo Tira. Boa. Minha. Que isso, Liston Gaming? Se enrolando na travessão, hein. Eu tô sem buchinha. Ah, porque que eu nunca acerto um bate-pronto, velho? Eu nunca acerto um bate-pronto, velho. Boa. Boa. Foi todo mundo, velho. Foi. Nossa, que jib. Explode ele. Boa. Sem buchinha. Foi mal, foi mal. Agora eu tenho. Foi mal, foi mal. Mas você me deu um drible muito bonito, velho. E eu levo na pessoal. Só faz. Ah, mas eu chutei. Eu chutei baixo. Cruzei. Mentira. Nossa, e assim, uma play. Nossa, que golaço. Esgalado. Esses gols daqui de trás, parece que a bola tá indo, tipo, reto, aí do nada ela entra. Eu nem dei uma sorte ali na dividida, eu tenho que admitir. A bola bateu nele e enganou o goleiro. Não sei se o goleiro pegaria ou não. Você que vai. Nossa, essa foi dividida, hein. Hum, não consegui bloquear. Caralho. Eu vi o que eu fiz. Eu acho que eu não chegava, eu acho. Não sei. Ela veio muito forte. Tipo, tipo... Olha. Nossa, você chegava. Chegava. Se eu chegasse, ia ficar aquela que ela ia ficar batendo e na linha na trave. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Hum. Olha onde o cara foi voando, mano. Hum, tentei bater antes dele. Na... Ui, não entrou não, não entrou não. Chega alguém. Linda, meu Deus, que defesa, listo. Essa foi tenso. O jogo tenso, velho. Vai batendo. Não tinha, não tinha, sei lá. Opa. Quiquei no carro aqui. Era eu. Nossa, que cada naquina me fodeu, velho. Eu voei errado. Eu tava esperando isso. Eu demorei pra reagir. Eu vi onde a bola ia, eu só não executei certa a jogada. Eu vou embaixo, olha lá. Eu também fiz merda. Ah. Vamos lá. Dois minutos dá pra buscar, time. Eita. Susto. A bola vem em cima de mim. Ah, qual foi? Boa, linda, listo de Tom Gamer. Ai, ele rola. Boa, Catacan. Caralho. Vai deixar que não vai entrar, não. Errei. Recebi. Nossa, lagou. Linda, Catacan. Voltando. Nossa, o que aconteceu agora, velho? Nossa, eu achei que você ia, depois você, de repente, não foi mal. Ah, errei. Boa. Tô voltando pro gol, hein. Já tô aqui dentro, Catacan. Fiquei, fiquei, fiquei. Cruzou, se der. Bolão. Ah, velho. Vai ser o sete. Eu tô voltando, foi mal. Vai, vai, vai. Sobra aí. Nossa, por que que eu dei uma cambalhota? Do nada eu dei uma cambalhota. Boa, boa, boa. Aí, aí. Cruzou, cruzou, cruzou. Ah, filha da puta, foi buscar lá em cima, mano. Boa, ficou aqui, ficou aqui. Ah, o cara veio voando de frente. Atira. Tem que fazer agora, 40 segundos, tem que ir todo mundo. Droga. Vou cruzar. Tentar cruzar. Nossa. Cruzado. Fui também. Ah, calma que eu vou cruzar. Ah, ele chegou antes. Não, eu tava sem boost, o cara chegou antes. Vou dar tempo, tem que tirar daqui e partir pra... Nossa. Linda, tirou, 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 tirou. Foi mal, ele tinha que pegar pra zarrar desse. De boa. Aí, dá tempo, dá tempo. E agora? Ah, eu tô voando igual retardado aqui. Ah, ainda vamos tomar outro gol não, né? Aí, já era. Porra. A partidinha foi enjoada essa, hein? Ah, é. Eu não tava muito focado, pro ser honesto. Porra, a Listo no Game tá ganhando o foco, mano. O foco. Eu ganhei também essa também, não. Ganhou a Rare Crate aqui, ó. Só pra ganhar mais uma. Cinco seis. Nossa, velho. Eu tô uma muralha. É, Division Two, mano. Pariu, velho. Eu caí pra Division One já. Mas eu também não fui o MVP, por isso. Por isso que a gente não ganhou. Por isso.